Ah, eu vou ficar parada aqui, eu vou ficar parada aqui. Pó, pó, povinho vai pra cá. Póvinho vai pra cá. Se eu falar com vocês que meu mouse não tá dando a chuchada na faca, vocês não vão acreditar, né? Vocês não vão acreditar, né? Pó, 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 ficar. Vocês não vão acreditar, né? Que a faca não tá indo, né? Ela não vai, ó. Ai, quero ver o corpo. Quero ver o corpo morto. Pó, minha filha. Você não me conhece, não. Sou maluco, caralho.